Canal VGames adverte, esta gameplay não possui a câmera do Didi porque ele esqueceu de gravar e do Jelly Clash porque ele esqueceu de mandar, então é isso aí, não esqueça de deixar o seu like compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se você é novo, vamos para o vídeo Bora galera, beleza? Hoje estamos aqui para gravar o Gartic que vocês tanto amam porém, entretanto, todavia gravaremos um Gartic um pouco diferente dessa vez será sobre youtubers, mais especificadamente de Clash Especificadamente, especificadamente Caraca, o que ele falou, meu Deus? Deixa o meu, putz cara, deixa eu, parça Cara, lixo, estamos aqui como vocês sabem, né, de costume Didi Pixel e Gelones Clash, que porra é essa, Jelly? Didi 12 Por essa merda aí, vai que eu quero desenhar essa bagaça já Já vou começar aqui então, hein? Vai, vai Beleza então, parceiro Mas vai bonito, hein? Vou fazer bonitão, mas se liga só nisso, parceiro Olha, se liga só nisso aqui, ó Ó Ah, já sei quem quer Ó Vai? Ah, você confiou no melhor desse Instagram, né, Didi? Você é louco? Ah, que isso, mano? Mano, que lixo é essa, velho? Meu Deus, na moral Como assim, mano? Como assim? Vai, meu filho Mano, que lixo, velho? Nossa, velho Na moral Cara é maromba, rapaz Caraca, foi mal aí, Cauê, não é assim Nossa, velho Ó Pô, isso aqui vai ser difícil Mas eu vou copiar Eu vou copiar de um cara a mim Tá aí, ó Ah Ah, meu Deus Oxi Meu Deus Que isso? Ah, mano Ah, mano Esse cara não tem criatividade alguma, mano Pô, nego não deixa nem eu desenhar Vai se lascar, velho Pô, canal Kakashi Pelo amor de Deus Peraí, ó Ó, eu vou fazer o seguinte aqui Peraí, aqui Ah, foi Eita Ó Parabéns, cara Isso aqui é só pra dar setinha, ó Ahn? Eu só vou fazer setinha aqui Peraí, cara Ahn Muito bom, cara Parabéns, meu Então, mexe no gás Nossa, mano É meia hora que você tá desenhando uma seta, parça É, uma seta É meia hora pra desenhar uma seta, cara Aqui Aqui Ahn? Nossa, velho Que isso? É uma batata com cabelo, velho Não é possível Você não tem entendido, mano Não é possível Não Não, não entendi, cara Eu ia fazer Ahn, 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 ahn Aqui, ó Ó Facil Facil Que? É, é possível, mano Cara Cara, eu não tô entendendo, velho Não faço a mínima ideia, cara Não é É Hã? Eu não sei Eu não sei que canal que tem três bagulhos ali no meio, cara Nem eu Não faço a mínima ideia Dá uma outra dica, ó Ah, já sei Já sei É o É o Já Saquei Quem que pintou o cabelo de azul? Ah, mas aí, saí Matei, matei Ahn Quem pintou o cabelo de azul, velho? Quem pintou? Se você não lembra, o problema é seu Quem pintou o cabelo de azul, mano? Ai, ai, ai Quem pintou o cabelo de azul? Quem pintou? Errou Ah, não Que isso? Muito fácil Essa foi muito fácil, cara Foi fácil Essa foi boa Essa foi boa É porque ele ficou pouco tempo de azul, mano Eu decorei mais o loiro, velho Se fosse loiro, eu ia matar Nossa Caiu a melhor A melhor palavra aqui pra mim, velho Mas, amigo, eu não desenhei Ah, não Acabei de desenhar Ô, deixa eu desenhar, por favor, mano Por favorzinho mesmo Ah, não desenhei, mãe A gente tá deixando? Obrigado Parece uma batata, né, mãe? Tô vendo Coitado desse cara aí, mano Coitado desse cara aqui, ó Olha o sorriso dele, mano Mais linda Que sorriso Magnífico, cara Nossa, mano Coitado do cara Nossa, mano Você acertou? Como assim, cara? Ai, essa foi feia, mano Nossa, foi zoada, mano Nossa Eu sinto muito pra esse cara Eu também sinto Como assim, cara? Sinto muito pra esse cara Ele não tem essa barba assim A barba é minha, cara Tem isso, o cara tem barba, mano? Desenho o cabelo, mano O cabelo O cabelo é importante Tô desenhando aqui o cabelo, ó Bicho, o cara O cara tem a cara redonda assim mesmo? Não tem Não tem Não tem a cara redonda, não Não tem Ó, eu vou desenhar um negócio aqui Que você vai matar o Didi Ah, não, não Ah, velho Na moral Tô até triste, cara Como assim, mano? Tô até triste, cara Eu não sei, mano Tô até triste, mano Não, pensa quem tem óculos É, quem tem óculos E o coraçãozinho do lado, Didi Porra Ah, mano Não, não, não Ah, velho, muito lindo isso, mano Eu vou me retirar, cara Não acredito que você fez isso, cara Na moral Não acredito que eu sou essa batata Essa abóbora aí de Halloween, cara Pô, o que eu fiz, eu fiz high-bump Ah, ô, coi É, parceiro, você é louco Pô, ficou muito igual, cara Na moral, mano Eu, hein Meu Deus do céu, cara Depois você mostra pra Erika Que eu quero que ela fale Não, eu vou mostrar, mano É, vai rir demais, cara Mano, é muito igual, velho Ó, esse aqui eu não faço a mínima ideia Se vocês vão acertar E nem sei se eu vou saber desenhar o cara Mas eu, mais ou menos isso aqui, ó Ó, é Caralho, você é a cara já? Eu acho que é assim Eu acho que é isso aqui, ó Nossa Eu acho que é assim, mano Se não te ver enganado É isso aqui mesmo Não É... Calma aí Não Percebendo que isso aqui é a boca Tá? Isso é Jesus, mano Jesus maneiro Parece mesmo Meu Deus Papai É Meu Deus, mano Mas ele não passa batom na boca, não, né, Didi? Ah, não, não Mas é... Ah, o cabelo do cara não é mais ou menos assim, não, cara Na realidade, eu acho que o cabelo do cara é... É... Ih, mano É assim, na realidade Ó, eu já vi alguns vídeos do cara E ele tem uma palada que ele faz, sei lá É, que é assim, ó Ah, peraí Acho que eu sei Não, isso aqui não é o que vocês estão... Acertei Mano O que é isso, cara? É... Ó, isso aqui O que é isso aqui no Clash Royale? Isso é um foguete Foguete, isso aí Isso, moleque Então tu já Mais ou menos É isso aí Ah, acertou? Nossa É o Deco do canal Ele usa lá o foguetão Sim, sim O foguetão Eu matei pelo foguetão também Então bora lá então, hein É... Vamos ver se vocês vão ser sagaz agora Quero ver quem é sagaz aqui, hein Quero ver quem é sagaz agora, hein Aqui é uma mesa, tá Só já falando Aqui é uma mesa Tá, o pé aqui Tipo, perspectiva aqui Da hora Ah, aí sim Beleza Ó, aqui, ó Ó, esses que vocês são sagaz, hein Ó, vamos ver se vocês são sagaz mesmo, hein Ah, já sei Ah, minha Deus Ó Tá Sensacional, Didi Você é um gênio, cara Não é, moleque Você é um gênio, mano Sensacional Você é um gênio, mano Jelio, eu vou te dar uma outra dica aqui, ó Que agora Pô, essa daqui também vai ser fantástica, ó Aqui tá ligado ao que tá em cima da mesa, hein Clash É Clash com alguma coisa, não é? Não, Vinic Isso aqui, ó Ah, boa Que bandeira é essa? Entendi Onde é que tem isso? Ah Porra, fácil, véi Fácil Apaga, mano Não sei, mano É Desenho igual você desenhou da outra vez Eu acho que ele é certo Não, ó Ih, falta pouco tempo É, o Jelio, ó É Clash com alguma coisa, né? Ó, ó, ó Ó, ó Desculpa aí, mano Não sei Mano, você tá zoando muito, moleque, véi Caraca, véi Mano, tu zoando demais, véi Pô, os caras nem acompanham os próprios parceiros, pô Esse aqui vai ser muito bom É, o cara viaja junto e nem sabe Pô, os caras nem acompanham os parceiros, pô Ai, ai, mano Na moral, vai ser muito bom esse aqui Peraí Vai ser muito bom Você é sempre bom, né, cara? A gente já pinta aqui Eita, caramba É É O é? Esse aqui vai ser legal Esse aqui vai ser legal, mano NET NETFLIX Hã? Hã? NETFLIX? Ah, meu Deus Muito boa, moleque NETFLIX Você é demais, cara Ó Obrigado Tem que bater palmas Porque esse moleque é espetacular Obrigado, obrigado, obrigado Ô, Jayle, mas isso é demais pro Vini, cara Teste psicológico, assim De psicotécnico É, mano Minha cabeça tá queimando aqui, Lec Eu não tô conseguindo raciocinar Ele não vai acertar, mano Tá, vamos lá Vou desenhar o que Quem tem a ver com o NETFLIX Muito bom, mano Muito bom Parabéns, cara Parabéns mesmo Cara, não entendi NETFLIX, mano Muito bom, mano Muito bom Ô, mas tem que fazer a parada nas cores, né Aí ele pode, talvez, acertar, mano Parabéns, cara Muito boa a minha sua sacada, cara Obrigado, amigo Perfeito Nossa, cara Olha Ai, ai Tá parecendo um macaco esse cara Tá parecendo um macaco É mesmo, né Pois é Que que passa no NETFLIX, Vini Séries anti-tesouro com o que? O Canal V-Séries Mano Meu Deus Muito burro, mano Muito burro, cara Você não fez condíncia, cara Não fez condíncia ali, ó Meu Deus Eu não recebi esse NETFLIX, séries, eu Putz, mano Nossa, velho Ô, Gelli Ô, Gelli Olha o nome que ele botou no nick dele e no Gartic Olha o nome que ele colocou Canal V-Séries Putz, cara Putz, meu Canal V-Séries Caralho, velho Ô, mas eu fiquei impressionado que esse desenho que o Gelli me fez agora Foi melhor do que o outro que ele me fez parecendo um macaco Lagoa? Não Tudo tem a ver com a cor, amigo Tudo tem a ver com a cor Não O que molizando em TV? Ah, já sei Ah, de novo? Não, mas o que tem molizando em TV com roxo ali, Didi? Aí eu pensei que ele É que eu achei que ele tivesse feito uma poça d'água Molhado, molizando, entendeu? Nossa, velho Molizando Nossa Essa doeu, velho Ó, bora ver se Eu punei Ah, desculpa aí, cara Pra você que ia ser desenhado agora Não vai ser mais Ah Isso Ó, esse aqui é fácil, mano Ah, pule pra me desenhar, cara Não, eu vou desenhar esse daqui, mano Que esse daqui vai ser da hora Ah, que merda Mas aí eu já vou ganhar, cara Fala sério Não vai ganhar nada, amigo Não vai ganhar não, filho Relaxa Ah, já vou ganhar, mano Ô, deixa eu desenhar aí, mano Sério, na moralzinha mesmo Ah, para, Série Pô, mano Ah, deixa eu desenhar aí, mano Sério, sério Deixa eu desenhar Por favor, por favor Por favorzinho Nunca te pedi nada, velho Ah, mas nem sei quem que você vai desenhar, cara Nem sei como é que o Gelli já acertou isso, pô Não, eu também não, mano Ô, Jeco, como é que você sabe isso, cara? É o cabelinho O cabelinho, pô O cabelinho Ué, como assim cabelinho? Cabelinho, cara A mão é assim, ó Putz, eu não sei desenhar a mão, velho Como é que eu desenho? Ah, mano Ah, para, gente Porra Ah, que merda Eu queria desenhar a mãozinha dele fazendo É, não Eu peixei quando você falou da mãozinha, tá ligado? Da mãozinha Eu queria desenhar a mãozinha, mas eu não sabia fazer a perspectiva da mão, velho Foi muito difícil Ih, caralho Para lá Não, não Isso aqui não Não tem nada de mar, não É Deixa eu ver o que eu posso fazer, cara Pela risada, bicho Não, isso aqui vai ser legal porque vocês Vocês vão pescar logo de cara, mano É aqui Aqui já é uma dica fenomenal, mano Não, tem que entender que merda é essa, velho Ah Que merda é essa? Cacete PV Nossa Não, mano Oxe, calma aí dos desenhados Desenhados Só fazer aqui, mano Só fazer aqui Calma aí, calma aí Desenha ainda não, calma aí Não, finaliza ainda não, Jair Calma aí, ó Ah, moleque Nossa, o meu Ah, velho Que cabelo é esse, parça? Ué, ele tem o cabelo meio assim, cara De lado Meu Deus Cabelo meio grande Para um lado só, pô Era o molizante, mano Nossa O meu desenho do molizante É o mais bonito, cara Bom, galera, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desta série de Gartic Que vocês tanto amam Só que dessa vez A gente tentou mudar aí Que vocês pediram Para a gente dar uma mudadinha Então desenhamos Alguns youtubers show Então é isso aí Obrigado, Didizão É nóis Muito obrigado a você Tamo junto É nóis Valeu, Jelly Clash Também por participar Aqui dessa jogatina É nóis Muito obrigado a você Tamo junto É nóis Então é isso aí, galera Não esquece de deixar o seu like Se inscreva no canal Se você é novo E é isso aí Até o próximo vídeo É nóis Fui